Gente do céu, estamos aqui no cafezinho da manhã pra ir pra roça, ó, cuscui com charque, banana de lá do recanto. E na companhia de quem? Na companhia de quem? Bibiá. Saiu a botela aqui, ela já saiu, disse curiosa, querendo comer, manhoi. Bom dia. Gente, a gente tá aqui, tá numa chuva hoje, vocês entendem a opção de como a gente tá vindo do sítio. De lama, minha gente, é lama, é lama de topar o motor. A gente tá mexendo um bucho pra ir simbora, disse? Cafezinho quente, bolacha regalí, ó. Ainda tem um restinho da bolacha de maragogi. E é isso, ó, o pratinho dele. Gente, o chão tá terminando pra enfrentar a lama, né, como eu já disse, que a lama tá demais, disse? Aí, Biatinha tá voando pra lá e pra cá, tá lá em cima no topo, ó. Olha lá. Dá pra vocês verem? Tá lá em cima. Enquanto isso, enquanto isso, tem um bonitinho aqui, ó. Isso, perto a gente fica no maior cuidado, minha gente, porque senão, perigo tá perto. Aí a gente já sai de maradinho no café, porque lá a gente já cuida, nem trabalha, já vai cuidando pro almoço, né? A segunda banana, ó, com cuscuz. Lá eu saio com cuscuz na bolacha. Tem um voo bem grande pra aqui. Pera não, que não tá com fome, né, Biat? Poxa, hein, tu tá braba, é? Tu tá braba com o celular, é? Ixi, tu tá braba. Tu tá braba hoje, tá? Tá animadinha, viu? Costumou tomar banho agora na mesa. Na hora do café. Vai, mulher, tomar banho. Tentar empatando, mostrar o facho. Cuida. Eu que não vou falar com o meu cuscuz aqui, só pra de, digo, de sabiá. Deu as canelinhas, subiu o ledinho dele. E tô tomando um banho de chuva, é? Tem um somzinho que ela faz, né? Tem um somzinho que ela faz, né? E dá só um oi, né? Tama com o cuscuz. 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 e também só vim só mostrar a beatinha para vocês que no último vídeo que eu não mostrei já estão perguntando mas vão se acostumando sem ela porque vai chegar uma hora que ela vai soltar nela e já está adulta ela já come sozinha toma banho já deixei dar com ela faz uns três dias acho que eu soltar ela na naquela chegada ali solena e aí é você não te azeitona vai que ela tiver ela vai até de tudo ela se esquece né se for macho ela se interessar tá de fêmea se for feira se for macho ela se interessar tá de macho para bubu para bubu ele quer tomar meu café? se interessou pelo meu café foi? Agora que eu não vou comer cuscui mais Pinzoteado de canela fina Muito obrigada Quero cuscui mais não, viu? Olha lá dentro da bacina na mesa não Muito obrigada Pronto, gente, estamos enchendo o bucho Estamos se redovendo porque vamos embora Vamos tentar a lama, a lama É lama, não é brinquedo não, viu? Na última vez Eu até gravei, mas não Lá pro Kawai Gente, uma lama tão grande que até os estudantes O ônibus O ônibus não passou Quando a gente chegou em cima numa ladeira Quando eu desci pro lado subi com a moto Porque a moto tava muito lisa Tinha um carro Uma caçamba Um caminhão Uma caçamba Caminhão, caçamba Atolado Com o carro puxando Quando chegou na frente Tinha o ônibus do estudante parado Com o estudante Tudo dentro da lama Os estudantes Uma lama, menina E pra gente é bom Porque a gente A questão só é vir E os estudantes Que estudam da fora Uma lama Que vocês precisavam ver Mas no inverno é assim O ônibus diz que é melhor na lama Do que no verão É melhor chovendo, né? Não pra ele Mesmo que a dificuldade da lama Ele acha melhor Do que quando tá seco, né? A quentura é difícil Tanto pras plantas Como pra gente Que tem que manter elas vivas, né? Trabalhar muito no verão Pra manter as plantas vivas Lá no alto Porque lá no sítio é alto, né? Aí quando é no inverno Assim é uma dificuldade Tão grande A moto se quebra sempre Porque não aguenta Mas pra ele Ele ainda acha melhor É pé na moto Pé no chão Em cima é tudo de lama Não é pra isso? Só vai no sentido mesmo Eita, não é pra isso Senão, viu? Agora é fazer folia Vai fazer folia, é? Diga um oi pro pessoal Vai fazer folia, vai? Senão, todo dia Vem tu Toda recovem um gravão Ela vem tomar banho Pra se amostrar Pra dizer que toma banho Dia de chuva, é? Eita Primeiro ela bebe, né? Todos passaram em primeiro Bebe pra ver se a água é boa Eu acho que é Primeiro bebe Pra depois ter mais banho Não tá nem cabendo Daqui pro água é igual a Chico Essa por água é igual a Chico por chuva Aí Esse irmão fica um frinho, é? Quer não? Bom e faz bem pra mim Bom e faz bem, né? Quer não? Desistiu? Desistiu 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 E se eu for gravar ela aqui Vai ser muito tempo de vida Então vou parando por aqui Porque a gente precisa ir Vem, meu povo E ela fica Então eu preciso tomar banho logo Porque Vou ter que te guardar, né? Ele tá num lugar seguro, né? Pra Pra Nino comer Né, bichinha? Eita Tá indo pra onde? Tá Gente, antes de a gente ir pra roça Eu vim mostrar pra vocês o quadro ganhou Aí ele já desceu Já comprou a ração de De pré-nascimento Já fez aquela caixa aqui, ó Ganhou do irmão dele Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Aí não tá na hora de levar eles ainda Porque eles são muito pequenos Aí já fez aquele processo aqui Com a lâmpada Tá vendo? São muito fofinhos Olha isso Pratinho com água Pratinho com ração Ração apropriada São de raça São bem gordinhos Olha isso Tudo na caixa esquenta Eita Ficado espantado agora Aí uma caixa que ele tinha aqui Sempre ele deixa as caixas que ele ganha aqui, né? Pra fazer esses processos quando precisa E o irmão dele chegou de repente aqui na porta Quando viu foi ver Era um presente pra ele Esses pintos Tá? Aqui debaixo da pia Aí já botou aqui Aqui, ó Energia pra Levar luz pra ele E ficar aí até precisar E pra quem vive perguntando Por que queijo Que queijo tá aqui Que queijo tá aqui Ai, Nino Que queijo tá aqui Antes da gente sair A gente deixa ela alimentar E Nino também, né, Nino? É uma festa de segura Olha a que queijo A gente mora aqui numa ladeira Olha o quanto de água Que tá descendo Agora lá embaixo Fica cheio De cima Olha lá embaixo Eita, minha Que beijo Já tá aqui esperando Fica cheio Dar uma treva Pra nós ir embora É hoje Que nós vai ter que ficar por lá Fica cheio Fica cheio Fica cheio Fica cheio Agora aqui é mais perto, mas tá aquele barro pesado. Agora aqui é mais longe, mas acho que é lá, mas tá menos. A paisagem é essa. É de todos esses regos. Oi? É de todos esses regos. Gente do céu, eu já desci, porque tá tão liso, tão liso. O quadro vai assim, ó, pelos regos. Eu não confio não, eu desço logo. Gente, bem aqui, nessa curva aqui, o carro tava pro lado. Quando a gente tava voltando ontem. Está um barro que vocês não tem noção não. As barreiras, ó, ficam caindo, ó, isso. Graças a Deus que eles conseguiram sair. E pra subir aqui, viu, só a misericórdia. Vou logo tirar a chinela, porque também não dá pra andar, não, de chinela. Eu prefiro andar no chão, acho mais seguro. E a moto fica mais maneira pro lado manobrar ela. Agora os passarinhos ficam numa alegria só. Gente do céu, até os pés da gente ficam embarrotando. Mas é assim mesmo, né? O divertimento da roça, o tempo de inverno é esse. E é todo dia, a gente não tem como evitar, né? A única coisa que eu poderia evitar era não vir. Eu vim só, mas ele tinha que vir do mesmo jeito. Que a gente, ó, passarinho bem aqui. Que a gente ia ter que vir alimentar a turma, né, minha gente? Eita, lavandeira, tu quer o quê, moleque? Quer sair no vídeo? Saiu mesmo. Ali tem um riacho. Riacho tudo cheio, viu, sim? Nos caminhos. Choveu mesmo, a gente até esperou pra dar essa estiadinha. Ó, a sabiá, tudo cantando. Maior alegria. E a moto a levou essa semana pra lavar, pra consertar. Porque pra consertar, tem que lavar pro povo achar as peças, né? E quando é no inverno assim, ela quebra muito. Aí pagou 10 reais pra tirar a lama, não foi? É, mas a gente vai ver. É, tá dizendo que vai ser de um 4, 5. Mas a gente vai ver futuramente, quem sabe, né? Menino, isso aqui tá... Eu mesmo vou até ali, até onde tiver mais mim, ó. Ok? Eu mesmo fico com medo, porque esse aqui tá deslizando. Acha aqui não tá muito cheio, mas quando enchove mesmo, tem que ver que ele passa por aqui, por cima. Às vezes a gente vê que essa água tá passando por aqui, por cima, olha a altura. E a água ainda tá descendo da serra. Tirar um pouco de barra aqui pra subir na moto. Além desses, esses passarinhos, tudo alegre, ó. Se tem chuva, tem alimento, né? Todo infeliz. Eita, coisa linda. Eita, coisa linda. É o que a galinha d'água, é? Galo, né? Galo, né? Eita, coisa linda boa, viu? A rua dos pássaros. Nem prancas, nem sólidos, nem tem celeiro, mas gostoso, ó. A rua dos pássaros. Eita, coisa linda. Tá chegando. A rua dos pássaros. A rua dos pássaros. Acho que a rua dos pássaros é a rua da terra. Chegamos. E olha quem tá aqui. Parece que ele sacou na atrasa, viu? Mas tá uma, ó. Mas tá uma, ó. A mimelotodinha de boa, ó. Eita. E cadê o folhinho pequenininho? É tudo dela, assim, assim. Espejou. Gente, ó, isso. Menino do céu. Não tem como andar de chinela. Mas graças a Deus chegamos. E hoje é aquele dia que a gente tem que calçar as botas. Ó, os araçá. Cai do pé e sai espalhando. Pelo meio do caminhão. Ó, alegria. Isso é emoção, vici. Isso é emoção. Acho que aí fica pensando que a gente não vem mais. Porque eles sabem. Os animais têm um horário certo, assim, pra tudo. Aí chega aquela hora que eles pensam que a gente vai chegar. A gente não chega. Aí quando a gente chega, é uma emoção, né, coquinho? É os coquinhos dela, gondões. Falou o folhinho pequenininho. Tá tudo emocionado. Tá tudo emocionado. Só falta a bolinha, né? A bolinha tá preguiçosa. Eita, menina. Cadê as bolinhas dela? Gente, num outro vídeo, tinha um comentário perguntando. Porque era que eu sempre... Esse comentário sempre acontece, né? Sempre as pessoas perguntam por que é que eu desço andando. E por que eu fui a casa tão longe da entrada do sítio. Gente, aqui é longe da cidade. Aqui é meia hora pra gente vir. Quando é dia sim, a gente gasta mais. Eu deixo a minha chinela aqui. Porque eu não vou precisar dela lá. A gente gasta mais. Porque a gente vem muito devagar. A moto quase... Ela não... Só anda, né? Porque quase não... Olha, não tem uma goiaba. Será que tá inteira? Quase não corre como seria o normal. Cadê? Minha mão tá cheia de barro. Tá bem boa. Aí, minha gente, aqui é longe da cidade. É meia hora de vir, meia hora pra ir. Então a gente gasta uma hora. E esse pedacinho aqui é porque ali foi o melhor lugar que a gente achou pra fazer... A casinha. Se a gente tivesse feito a casinha aqui em cima, seria longe do mesmo jeito da cidade. Entendeu? E eu desço esse tantinho aqui. Porque eu gosto de descer isso aqui andando. Porque tem aquele encontro dos cachorros. Eu vou vendo minhas plantas. Logo quando eu chego. Isso aqui, ó. Tá toda se preparando pra floreir todinha. Já tem uns três cachos. E é desse jeito. Porque daqui, da casinha até lá em cima é planta. Aí eu gosto de descer vendo elas assim, florida. Todas florida. Desse lado também. Aí eles vão tudo atrás do ar. O neguinho não veio hoje. Acho que ele deve tá num quentinho. Porque o lado chega e vai direto dar comida a eles, né? Eles que não são bestas. Eita, meu pai. Mais um dia aqui, meu povo. Vocês precisavam ver a alegria. Quanto agiante dos passarinhos no caminho. Em todo canto. Tá vendo os cantos? Todo mundo alegra com a chuva. Quanto mais chuva pra ele, ele se alegra. Cadê os pequinhos delas? As pequinhas, as bobolinhas? E as bobolinhas delas que só tem uns folhinhos fofinhos? E cadê a nininha do rabo pra cima, meus pessoal? Cadê a nininha do rabo pra cima, meus pessoal? Cadê? Cadê a nininha do rabo pra cima? Que vem atrás do escolhinho dela? Sim. Eita, começa a fazer aqueles barulhinhos dela, meus pessoal. Sim. Sim. E o veinho dela se esqueceu dela hoje, meus pessoal. Foi? Se esqueceu. O veinho dela se esqueceu dela hoje. O veinho tá tão veinho. Que dia de surro. O veinho não pode nem sair. Pode não. Se esqueceu. Se esqueceu. Foi? É tudo dela? O veinho dela, meus pessoal? Sim. 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 E as caras arrasadas dela, dos olhos usudera, que tá aqui, todas tímidas. Sim. Sim. Ih, mamãe já chegou. Calma, meu amigo. Calma. Mamãe já está aqui. Calma. Gente, ao chegar aqui, olha quem tá de filhotinho. A filha da pichotinha, aquela que põe ali no muro. Tava aqui dentro daquela ceixinha com a adubutou ela. E tem dois ovos ali com a adubutou. Deixou perto dela porque tá beliscando, né? Tem um beliscando e ela tá doido. Aí deixou aqueles dois ovos ali abadonados. Mas tem pintinho neles. E agora, fazer o quê? Não, não tem muito nada. É, não tem muito nada. Não tem muito nada. Não tem chocadinho. Não tem nada. Ela, ela não, não... Olha. Ela tá cuidando ainda, abo. Mas foi ela que veio pra quê? Deixa aí, né? Pra ver se ela cuida. Encontra ela que ele tira hoje. Ainda dá tempo de tirar hoje, né? Mas pequenininho, viu? Gente, estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje não foi fácil, né? Hoje não. No inverno é assim. É normal pra gente. Mas já chegamos aqui. O Adub já tava cuidando de comida aqui pra os cachorros. Aí tem um resto de comida aqui que a gente sempre deixa. Hoje não tinha leite tirado. O Adub não deixou de ontem. Aí a gente já alimentou um pouquinho. Só que a comida mesmo, a base, a comida dele mesmo, o Adub vai preparar agora. E a gente também vai mostrar pra vocês o mamão, o mel. O Adub já tomou, viu? O Adub já tomou. E o bom mesmo é tomar em jejum. Só que a gente tá em jejum mais, né? Porque a gente já comeu cuscuz. Aí eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. E teve um pessoal no comentário que disse que era bom também pra tosse. Disse que era muito bom. Era lambedor pra tosse. A gente já ficou da suada aqui. Porque aqui a gente chega mesmo no inverno, mas a gente não para. Daí a gente ainda vai plantar hoje. A gente ficou de plantar um feijão lá na colo da macaxeira. E a gente não plantou antes porque o feijão que a gente tinha é daquele feijão muito novo. E pra plantar tem que ser um feijão mais maduro. Aí a gente vai subir hoje a serra pra plantar esse feijão. Mas ontem a gente vai gravar pra vocês aqui o que a gente tá fazendo. E a gente vai também... Vou deixar o raulho feijãozinho em fogo, né? Hoje eu tô com vontade de comer o ovo de pata. Porque tem aqui, viu? Ovo de pata. De pata não, de pata. Então, meu curtir. Muito bem-vindo a mais um vídeo. Já dei uma limpezinha aqui na minha cozinha pra cuidar da comida. Já lavei os pratos. A pia já tá limpinha. E a turminha tá aqui esperando, né? Porque eles tão esperando. Ó, a cara de furofofão. Ó, tá fofão. Tô esperando com medinho. E menina também. Já comeu que tá se lembrando, ó. Tem um resto de galinha aqui e eu dei pra elas. Tem um pirão e dei pra elas. E ela e cara rajada. Mas tão esperando a comidinha aqui, ó. Gente, o mamão... Ó o meu armário, que é o meu porta-pão. Que virou armário. Gente, deixa tudo aqui fechadinho, ó. E ele pegou a fuba, ó. Bem legal, viu? Isso aqui é um porta-pão, mas aqui virou armário. Gente, eu tô fazendo aqui a comida. Que ele sai com fuba, ração. Vamos deixar esfriando, né? Porque a gente já vai botar um... Não sei nem se eu vou botar feijão no fogo hoje. Tu quer feijão? Feijão? Com macarrão? Nunca mais comeu o macarrão, não foi? Bom dia! Quando tem... Ele tá focado aqui. Tá assando uma sardinha salgada. Dá pra ver que ele dilui ela pra botar na comida do fogo, porque dá muito sabor. A gente sempre compra pra deixar aqui, ó. Pra fazer comida pra eles. Vamos ver esse mamão aí. Aí o mamão, ele já tirou, ó. Botou aqui no cantinho. Eu que botei aqui no cantinho, que ele tinha botado... Tinha tirado, tinha botado ali numa chica. E agora a gente vai ver como é que tá esse mamão por dentro. Gente, teve gente que mandou, ficou pedindo pra tirar a coleira de bolinha. Gente, vocês lembram que a neguinha teve uma cachorra, só teve duas fêmeas. Uma ficou lá com o vizinho. E por ser perto, ela sempre vem pra cá. Aí o Ado botou a coleira de bolinha pra discernir quem era a outra e quem era a bolinha. Certo? Aí agora... Mas não tá incomodando, nem tá impedindo nada. E ela ficou até bonitinha com a coleira. Viu, minha gente? Não tem nada desconfortável, não. E ela ainda vai lá pro outro lado, viu? Ela vai lá pro outro lado visitar a mãe. Quando eu cheguei, ela nem tava em casa. Tô daqui esperando a comidinha. Minha bobolinha, eu tô esperando a comidinha, pessoal. Eu tô esperando a minha comidinha. O cara rajado também não é nosso, mas ela só vai pra casa quando o dono dela vem buscar ela. Enquanto isso, ela fica por aqui mesmo. Essa cor, minha gente, por causa da ração, aí fica dessa cor. E agora a gente vai experimentar esse mamão, né? Vamos ver como foi que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou esse mamão. Ele disse que já deu bom dia lá na cidade. Não disse a ele que desse de novo. No começo do vídeo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. No começo do vídeo. Não é viciada, pessoal. Falar com o pessoal. Olha, minha gente, como é que fica? Nossa. Eu não tinha visto ainda, não. Ele quem viu. Olha, a sementinha fica boiana. Mas disse que é bom até pra tosse, viu? É bom fazer quando eu tiver com tosse. Olha, minha gente, mofa uma colher. É bom dar uma colher aos cachorros também. Se é bom pra ver, vai ser bom. Tem que ir pros cachorros também. Vai com a mesma colher? Não, tem que ser com a colher limpa. Não pode botar a mesma colher, não. Ele ficou assim, bem cheio, fui. Nossa, ele fica cheio mesmo, né, Ado? Olha, minha gente. Diz que é o melhor remédio. Essa colher que ele tá usando agora é outra limpa. Diz que é o melhor remédio pra verme. Não tô com coragem de tomar, não. Mas ele já tomou a segunda agora. E ontem tomou, vici. Não vai tomar, não é? Você conta as colheres mesmo. Ué, não toma muito, não. É tudo, né? Dá uma colher aos cachorros, cada cara, uma colher. Pra ver se é bom pra ver mesmo. Não, uma colher dessa não vai matar a ver mesmo. Meu Deus, tu já tomou três. É bom. É bom? É doce. Ó, a sementinha fica toda boiando. Ó, pra isso. E tem muito a ver, sim. Parece que a água do mamão solta, né, Ado? Vai tomar. Não, não vou, não. Tô com vontade, não. Não vou mentir. Mas não vai soar, não. Porque ele gostou. E ele gosta de tomar esses negócios de chave, sim. Menino, Ado. Ó, minha gente. O mamão ficou assim, ó. Diz que tem que cobrir de braço. A braço tava mais embaixo. Mas apurou, viu? Apurou que... Deu certo. Vamos ficar bem... Agora só é tampar. Ó, pra isso. E o fogo já tá assim, ó. Todo vapor. Gente, como disseram que é bom pra verme, aí eu vou botar uma quantidade aqui pra gente dar os cachorros. Menino, tem muito, olha. O mamão tá cheio. Pense, minha gente, como tem. Essa colher tá limpa, aí outra colher é limpa. Aí eu vou botar aqui só a quantidade de estumar. Tem muito, viado? Pronto, isso aqui acho que dá pra... Isso aqui dá pra... Os cachorros, não dá? Isso daqui. Ó, isso aqui dá, não dá? Por dois? Pronto, a gente tem uma colher velha aqui que a gente não vai usar mais, vamos usar ela pra dar os cachorros. Primeiro foi o fofão. Eita, bicho pesado. Primeiro foi o fofão. E aí é hora de cheirar, não é hora de tomar remédio. Bora. Remédio. Bora. Bora. Vai, bota. Oxe, derramou. Bota mais. Pronto. Oxe, tu quer mais? Gostou? Quer mais? Agora é tu, babolinha. É tu, babolinha. Se sair pra gente, sair pra cachorro, né, minha gente? Eita, a babolinha tá desconfiada. Bota mais que derramou. Olha. Derramou, foi? Olha, agora a cara ficou atrás, olha. Agora tá atrás. Bota com a colher. Vai. Pronto. Gostoso? 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 Eita. Vamos ver, né? Gente, só lembrando, quando a gente dá remédio natural também, a gente não, não, não nos priva de dar o remédio de farmácia, que é o caso dos cachorros aqui, né? Que que eles é mais duco de remédio aí, eles, quando eles eram muito novos. E eles, por ser muito novos, eles adoeceram, porque o remédio era muito forte. Eu tô deixando bolinha aí e forofofinho crescer mais um pouco. Crescer mais um pouco pra mim poder dar o remédio de vermar eles. Mas assim, já que o remédio é natural e serve pra gente, eu acabei dando a eles também, mas não significa. O remédio natural é assim, se não faz mal, se não faz bem, mal não faz, né, minha gente? E eu já botei o feijão no fogo, vou cozinhar com charque. Eu nem sei o que eu vou fazer, a gente vai fazer, ele vai trabalhar aqui e depois a gente vai ver, eu só boto assim por segurança, porque quando der forma a gente já sabe, né? vai ter aquele feijãozinho cozinhado, aí depois eu vou ver se eu vou cozinhar macarrão, que eu vou fazer de mistura. Gente, e o feijão que a gente vai plantar, é um feijão bem maduro, tem que ser assim. Como eu disse, eu vou, qualquer coisa a gente como ovo de pata, porque hoje a gente tem ovo de pata. O ovo de pata, ele é bem diferente do ovo da galinha, ó isso. Isso aqui é de pata, isso aqui é de galinha. Mas sempre a gente tem ovo de pata, ovo de guiné, ovo de galinha, graças a Deus. E então, meu povoado já começou a fazer aqui a casinha de ração, porque ele resolveu fazer com bambu, porque bambu, bambu maduro, ele coloca um tipo de regente nele, aí ele não vai estragar nem tão cedo, é melhor do que certas madeiras. Como vai ser uma casinha só para guardar ração, é importante que ela esteja enxuta, né, e como aqui é um lugar que é plano, não vai ter aquele problema como aquela, né, de ficar riando. Aí ele comprou, ó, o skybo, que a gente chama, não é nem caiba, é barrote. Ontem ele pagou um rapaz para trazer numa carroça, porque o carro não entrava aqui, o carro do rapaz que a gente tinha falado antes, que a gente esperou e não chegou. Aí ele já botou aqui, ó, aí vai ficar, aí ele resolveu fazer assim, fazer do jeito da caída de água do jeito do banheiro. Aí aqui vai ser a frente, e a gente vai ter um espaço aqui bem legal, e também a gente vai ver se a gente for o estaleiro, ou se a gente for o piso, eu acho que é melhor a gente fazer o piso, porque teve uma escrita que deixou a opinião, eu achei melhor o piso, por quê? Se a gente fazer um estaleiro, vai juntar sapo, porque sapo entra, né, vai ter aquele espaço embaixo. E o piso não, o piso vai ser uma coisa que vai manter tudo limpinho e organizado. Aí a gente vai ver ainda. Gente, ele comprou também cinco telhas, que achei que a gente tem aqui, já tá velho da casinha. Comprou cinco telhas, tá todas aqui, ó. Hum, tá vendo, pesada. Não faço não, então essas coisas pra aqui, ela tá tudo pesada de cachorro. Aí tá tudo aqui, hoje não vai ter como fazer, porque como vocês viram, choveu, né? Choveu, não tem como fazer hoje, a gente vai trabalhar hoje na terra, e quando dá encheadinha, a gente volta pro lado de cá, novamente. Já tem um cabo aqui, ó. Que também ele comprou, que vai precisar, e é isso. Gente, minha panela tá chiando, tudo certinho por aqui. Agora a gente vai subir pra plantar o feijão, não precisa nem de inchada, viu? Deixa eu só botar a chave aqui, pra não esquecer. Volta pra subir as rampas, e vamos simbora, saminhar semente nessa terra, porque, né? É tempo de saminhar. Logo, logo chega o tempo de coer. Só colhe quem sameia. Gente, vocês lembram, né, da macaxeira que a gente plantou aqui, e era pra gente ter plantado o feijão também, só que o dia passou, o feijão que a gente tinha era muito novo, e agora a gente vai plantar. E não precisa de inchada não, viu? A gente planta na cova, na cova da macaxeira. É um pouquinho difícil pra andar. Andar aqui, mas... Essa daqui já tava plantada, né, que a gente veio. Aí tem essa aqui, e a de lá. Forou o fofão, veio, mas o Aldo não gosta que ele venha. Ó, tá. Ó, minha, como tá já. Aí tem esse espaço aqui todo pra gente plantar do feijão. Feijão de arranca. Que é aquele feijão que a gente come, né, normal. Carinhoca. Mas a roça tá toda bonitinha. E forou o fofão tem que ir pra casa, porque vai pisar nas roças. Eita. Gente, como eu não trouxe tripé, o Aldo plantou sozinho. Porque essa parte aqui em Chantibana, como vocês viram, né, é rapidinho. Sobrou foi muito feijão ainda. Então esse lado aqui já tá... Já tá certo. Macaxeira bonitinha. Semente de feijão plantado. E é isso. Hum. E forou o fofão. É... O pai mandou um monte de velho em Simbora. E ele aqui ficou esperando. Foi não, vici? Foi não, vou esperar. Papai não quer orar não, mandando uns bagunçar. Pisando nas cordas macaxeira. Aqui não as quionças. Aqui não as quionças. Gente, como vocês podem ver, a gente vem plantar o feijão. Só que chegou aqui, ele começou a desbrancar as bananas. Olha o tanto que ele já fez. Cortar as bananeiras pra desacupar a terra pra plantar. Que essas daqui já deu o que tinha de dar. Olha o espaço que já tem ali. Gente, olha o tanto que ele fez pra desassombrar a roça. É, porque a roça na samba não dá não. Fica assombrada. Olha o tanto que ele fez pra desacupar. Olha o tanto que ele fez pra desacupar. Olha o tanto que ele fez pra desacupar. Tudo bananeiro que não vai dar mais. Até o rado eu que tinha de dar essas bananas, o feijão. Também a gente já vendeu muito a banana aqui, viu? Já vendemos, já demos. Já pagou o trabalho, já. Já não? Não, vici? Essa daí? Essa daí não dá mais dinheiro. Essas dali? Não, essa é tratada. Tá no mapa. Porque tá feia. Aí os clipés, machiou. Aí depois que ele bota desse jeito, ainda mais não, viu? Tem que cortar pra bicho e passa pros outros. No caso, tá roça. Esse aqui é aperreado. Viu uma hora ele põe, outra hora ele arranca. Aí assim vai. Já tá brotando esse aí, eu acho. Tá, botando um cacho. Aí tem um cachinho bom. Vai tirar ele, né? Tirei não, agora não. No chão tu vê a fiação. Tirei não, agora não. Agora vamos descer pra cuidar do almoço. Vamos descer pra cuidar do almoço. Gente, eu tô descendo. O feijão ficou no fogo, como vocês viram. E eu vou, viu, nem da rolinha ali do pé de banana maçã. Me lembrei da outra que a gente deixou lá. Gente, pra quem perguntou se eles estão bem. No mesmo dia que eu deixei lá, a tarde eu fui olhar e eles estavam bem. Só que ontem o Aldo falou, olha, eles não estavam mais. E o Aldo acha que ele voou porque... Porque não tinha vestido, nem tava ninguém perto. Nem morreu, nem nada não. Aí a gente acha que eles voaram porque eles estavam tudo empenadinho. Aí vocês viram que eles estavam grandinhos, empenadinhos. E assim, aquilo pra criar pena, abrir aquelas peninhas do dia pra noite. E teve um pessoal que ficou perguntando. E aqui tem muitos ninhos. É muita rolinha. E é desse jeito que vocês viram. A gente vai tirar um caixa de banana, não pode porque tá cheio de pelanco. Quando acontece da gente tirar, sem ver, tá com pelanco. Pelanco que eu digo é os filhotes, viu, minha gente. E é isso, minha gente. Tô descendo aqui. O Aldo tá vindo atrás porque a gente vai cuidar aqui, né. O tempo tá bem nubrado, mas o sol tá pingando aqui. E as galinhas de bolinha tudo animadinha. Tudo animadinha as bichinhas. E aqui deu pra parar da chuva. Eita, roceiro velho. Gente, eu vou cuidar do almoço agora. Já botei um macarrão no fogo. Já botei uns quiabinhos aqui no feijão. O feijão já tá molinho. Eu vou temperar ainda. Fazer um macarrãozinho com ovo de pata. O feijão já tá com charque. E é isso. Chuva caindo, mas a casa tá toda quentinha. Graças a Deus. Gente, me deu uma vontade de comer batata doce com feijão. Aí eu deixei aqui cozinhando. Quando eu cheguei já tava cozinhadinha. Toda aquela que fica em chupa. Vou machucar pra comer com feijão. Quem gosta? Eu gosto com peixe. Feijão, sardinha. É bom demais. Eita, olha. Delícia. Gente, terminei meu almoço. Já botei a bastidora aqui. Porque ele já vai vir comer. Gente, cozinhei ovo de pata hoje. A diferença de ovo de pata pro ovo de galinha. Que ovo de pata é bem mais duro. Pra de cascar. Mas o gosto é o mesmo. Aquele feijãozinho com charque e os quiabinhos aqui, ó. Colhido aqui na horta. Gente, e aquele macarrão soltinho. Prato de batata, né? Eu vou comer batata com feijão hoje. Farinha. E agora a gente vai encher o gosto. Gente, batata doce com feijão. É bom, viu? Batata doce é bom com leite. Bom com feijão. Bom com farinha. Aquela charquezinha molinha. Não, não. Eu gosto do macarrão dele. Vamos lá, pessoal. Aquele macarrãozinho temperadinho. Com pimentão. Cebola e tomate. Baciana de duco. Baciana de nego. Carajada também. Carajada. A bolinha tá comendo. Só não tô vendo forofofão aqui, abo. Forofofão tá por aqui. Vai te embora comer mais bolinha, forofofão. Eita. Vai comer mais nina, menina, vai. Vai comer mais nina, vai. Eita. Bora comer mais nina. Oxe. Carajada. Carajada só quer comer a dos cachorros. Gente, eu cheguei aqui embaixo igual com a chuva. E vim ver se as bebelotas já veem, porque quando elas veem chuva, mais chica. Chico tá lá em cima. A gente não tinha visto ele ainda hoje, porque a gente chegou um pouquinho tarde. E ele estava tudo no meio do mundo. As bebelotas já tá em casa. Olha esse casalzinho aqui, todo encheridinho. Bebelota já tá aí deitada mais chica, menina. Tudo agasaiadinha já, minhas bebelotinhas. Eita, minha velha. Se levantar não, quando ela não vê, ela se levanta. Tudo deitadinha já, a cara de chica. Olha a cara de chica, velha. Tudo deitadinha, né, minha velha? Olha a cara de chica. E esse pescoço enrolado pro lado de cá. Pronto, tá todo mundo em casa. Aqui a Dali tá com corda, ela vai-se embora com a corda. Porque ela é brava pra tirar o leite. Aí eu deixo isso pra facilitar. Mas ela é solta, só com a corda mesmo. E esses daqui tem medo de chuva, tá tudo agasaiadinho. Acho que elas não vão voltar hoje mais pro plástico. E Chico, ó, onde ele tá. Gente, o arranhão que vocês viram em Chico, é quando ele tenta passar pelos aramas, assim. Os aramas, é... É justamente pra não passar boi. Por ele passar, ele se arranha. Aí sempre chega em casa arranhado. E aí é inevitável, porque esse cercado aí não é nosso. Cercado aí dos usineiros, do pessoal que cria boi. Ó, ele tá tentando passar. Aí ele sempre se arranha. Não tem nem como evitar. Aí tem que ir procurar um lugar que caba ele. Pra ele passar. E ele tá lá procurando. E a chuva chegou. Até que conseguiu passar. Tá do lado de cá, já. Ó. Aí ele vai ficar com medo, que ele não comporta com chuva. Chico, e só tu que não quer ir pra casinha, Chiquinho. Chiquinho não tá com frio não, é? Hein, Chiquinho, velho? Chiquinho não tá com frio não. Eita, menina. Chiquinho zaperreado. Tá não, é com frio não, é? Hein, Chiquinho? Hein, Chiquinho? Todo limpinho. Moiadinho da chuva. Espelhando os papais. Olha as carinhas dele. Olha as carinhas dele. Bebejão. Oi? Oi? Gente, já tá terminando assim. Vocês sabem, né? A gente gravou nossa rotina de hoje. É desse jeito. Chico fica aqui esperando o papai dele pra ganhar uma raçãozinha. Mas essa ração que a gente comprou nova, ele não gostou bem, não. Vai botar aqui ainda, é? Gente, eu vim terminar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina simples aqui. No dia a dia aqui no sítio, né? Vamos esperar estiar pra terminar essa casinha. Pra gente organizar as coisas por aqui. É isso. Muito obrigada. Tchau. Beijo. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. Tchau.